No final do ano passado eu ganhei uma cachorra, filhotinha, da raça Chico. E eu tinha um cachorro antes que eu não dediquei nenhum tempo da minha vida pra ensinar nada pra ele, sabe? E quando eu fiquei assim, não, que eu ia ganhar uma cachorra nada, aí eu já comecei a estudar. Eu comecei a me ensinar uns... comecei a adestrar, né? Eu comecei a me ensinar uns comportamentos adequados e tal. Só que tinha um problema que eu não tava conseguindo lidar de jeito nenhum, que é a coprofagia, né? E aí eu já tinha tomado conhecimento do curso do Rafa, né? Já tava namorando ele há um bom tempinho ali pelo Instagram. E aí eu resolvi que eu ia fazer, porque não tem como ficar... Já foram seis meses aguentando isso, sabe? E eu diria que em menos de duas semanas ela já melhorou quase 100%. Só quando ela ficou sozinha, que ela come agora e tal. Quando eu tô em casa, termino de fazer as necessidades no tapete, né? Isso quando ela não faz na rua agora. E ela já vem me pedir um petisco, né? Então ela deixa as fases dela lá e vem direto pra mim. Então aí eu já sei que tem sujeira ali, que é bom eu limpar logo pra ela não limpar. E antes também ela não fazia na rua, né? Coisa que ela passou a fazer agora. Ela só fazia no tapete higiênico. Então eu diria que melhorou quase que 100% mesmo. Em uma semana e meia, por aí. Então muito obrigada, Rafa. E é isso. Muito obrigada.